Cárdio, todo dia ou três vezes na semana. Enzo, depende se você já faz ou se você nunca fez. Se você nunca fez, meu conselho é que você comece devagar. Começar devagar não é você fazer a frequência baixa, tá? É você fazer tempos baixos. Por exemplo, você nunca fez cárdio. Vamos fazer uma vez por semana, fazer duas horas. Você entendeu? Então, o que eu te recomendaria é todo dia dez minutos. Falar, mas isso não é quase nada. Se você treinar seis dias por semana, são sessenta minutos. É metade da recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Que são cento e vinte minutos de cárdio moderado por semana, tá? Então, começa pela metade. Já não é bom. Imagina que, sei lá, eu faço supino inclinado com vinte quilos de cada lado. Você tá começando hoje, você começa com dez. Olha que legal. Então, dez minutinhos de cárdio moderado. Começa antes do treino. Moderado seria você numa frequência cardíaca que vai variar pra tua capacidade física entre cento e vinte, cento e quarenta batimentos. Não é nada terrível. Eu aqui na bicicleta, eu tô a cento e dez. Sem cento e dez. Eu ainda tô aquecendo, né? Então, agora, pra falar a verdade, eu tô nos noventa. Daqui a pouco eu subo. Se a asma deixar. Gente, vou falar pra vocês. Eu nunca tive uma crise de asma tão duradoura. Meu Deus do céu. Alergia, então, nem se fala.